Segura a ferro, Dr. Calma. Próxima quarta. Ninguém sobrevive a uma noite gelada no Everest. Eles vão escalar a montanha mais alta do mundo. Somos invencíveis. Uma aventura que poderá custar a vida. Bem-vindos à Zona da Morte. Coloque as suas botas. Baseado em fatos reais. Morte no Everest. Com Christopher McDonald. Próxima quarta. Às nove da noite. Filme inédito. Na Superquarta.